Olá, meus amigos e minhas amigas do Canal 27. Olha, e não há de ver que vêm boas notícias de Brasília para os estados e municípios? Isso mesmo, principalmente para os municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse esta semana que vai sim enfrentar o desafio e irá propor mudanças no Pacto Federativo. Não tem notícia melhor que essa para os municípios, que hoje são os grandes prejudicados na divisão do chamado bolo orçamentário. O Pacto Federativo é um conjunto de regras sobre quem faz o que e com que fonte de arrecadação. Para você ter uma ideia, tudo que é arrecadado pelo governo, 24% vai para os estados e apenas 18% volta para os municípios. O resto fica tudo com o governo federal. E é aí que o ministro Paulo Guedes quer agir, quer os municípios mais fortes. Graças a Deus, alguém de verdade, de comando, está disposto a mudar essa realidade. Onde os prefeitos têm que andar de pires na mão em Brasília em busca de recursos. Já passou mesmo da hora de mudar tudo isso. Essa mudança tem mesmo que acontecer e mudar definitivamente a forma de ser repassado os recursos para os estados e para os municípios. Enfim, podemos dizer, uma luz no fim do túnel. Onde já se viu quase 70% de tudo que é arrecadado ficar com o governo federal? Chega, né? Os prefeitos precisam atender as demandas da população rápida, fazer obra e prestar serviço de forma adequada e parar também de ter aquela desculpa. Ah, não tem remédio no posto de saúde porque o governo federal não repassou recurso. Ah, não tem como fazer recap das ruas para tapar os buracos porque o deputado tal não conseguiu liberar os recursos. Ou seja, se isso de verdade acontecer, e eu estou botando fé nesse ministro, vai acabar também esse jogo de empurra das desculpas. Aí sabemos que de fato teremos que cobrar quem? O prefeito. E que os vereadores sejam de fato também ativos cumpridores do dever de fiscalizar o Executivo. E que bom seria, né? Se também fosse aprovada uma reforma política e nela os vereadores não precisassem estar filiados a partidos políticos para se eleger. Por quê? Porque se eles têm obrigação de fiscalizar o Executivo, nada mais correto deles não ter vínculos. Eles estariam de fato livres para exercer a função sem ter a cúpula partidária impondo do que eles têm ou que não têm que fazer. Seria um avanço, sem dúvida nenhuma, para o combate à corrupção. Mas enfim, esperamos que o ministro Paulo Guedes tenha sucesso no seu projeto de redesenhar o Pacto Federativo. Tudo indica que logo após a reforma da Previdência ser votada no Congresso, esse tema entra definitivamente na pauta. Tomara que Brasília nos surpreenda sempre com boas notícias, porque de escândalos e bobagens, principalmente nós, holandenses, estamos cheios.